Temos aqui o barinho da Vila das Lases. O assunto é o casamento do António, vitor de elementos, a música de grupo, alegre de José L. Rocha. Uma salva de palmas. Aplausos. 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 Boa noite amigos meus, da graça de Deus, que feita desde esse aval, que feita praesia, com o pimento para a alegria, com o mundo do coração. Praça de Deus, o pataio. Aplausos. Aplausos. Cada bala ó anticipado a todos tenho mostrado que a cancelled continua junto a-se a terceira idade e que já mostra tu? Para se apresentar Alguns estão mais cansados Às vezes atrapalhados Mas quando tocar, dançar Há quem daquejar atroces Mas no quarto das fidelhosas É totalmente caro Um assunto que já vai entrar em ação Reparei nesta grande confusão Põe um retiro em pé na nossa ideia Com o António doido para caçar Mas isto vai estar muito para lá E vai chegar mesmo na minha ideia António doido para caçar Ainda não é muito bom É muito bom E vai chegar mesmo na minha ideia E vai chegar mesmo na minha ideia Com o António doido para caçar E vai chegar mesmo na minha ideia 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 Vamos, senão, vai tão lindos! Mais um ano se pensou Se um filho vem... É que eu já faço ninguém sim! É se eu quero encasar Não consigo aguentar Coitado de cabalho que eu vou Nem que seja devolzinhada Sem estragas carcalhadas Nem pátria, nem muito gorda Sai para fazer a surda E me conta carcalhada É que eu quero encasar Estou desesperado Quem se quiser bem durar Não me deixem bem durado O que eu quero valer Tenho tudo para dar E cantir-te, concluir Que poderá votar É boi É boi É boi É boi É boi É boi Eu não queria para mim Mas para a rosa Muito grande Se tu e o meu não escutas Aí for viver para os estrangeiros Isso já deu o que tinha a dar Foi A rosa mais especial Estou aqui Já não tem o quê? E a rosa está mais Ou gorda Ainda há um bela É que há uma bicicleta A rosa, a rosa está linda A linda Está fina Branca 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 Estou em 2019 Exatamente E ela ainda está fazendo a dor Acho Isso Ah, está bem estranho Deita-a um boi A corpatura Às vezes a puxar de ruídos Sobe E um tanto que está a outra A viz Então, fala-lhe Uma lenta que eu quero ser da Eu não aguento tomar A gestinho A gestinho A gestinho A gestinho A gesto A gesto A gesto A gesto A gesto E a qual Como ela assim Um lugar para casa do mundo a luz do deserto, a luz do deserto. A CIDADE NO BRASIL A gente fala rosa-te-o aqui. Está, é rosa. Até que enfim, estás ao vivo. Oh, Isabel, vai andar a cagar. Bem existiu. Acho que as pessoas agora chamam para casa de um dia. Desculpa chamar esta hora, mas acabei de saber agora que sou uma colónica que a gente está. Isabel, tu não estás com a tua cabecinha? A chamar-se esta hora de manhãzinha só para agir-te-á. Ah, Paulo, eu te digo que eu quero passar. Muito? Sim. Mas tu, a gente está ali. Ah, Paulo, tu, tu, a gente está com a lana. Ah, tem um jovem que me ama, não quero comer-te-á. Paulo, eu tenho dinheiro com ninguém e não tenho filhos para interesse. Ah, o que é que estás a dizer? Eu tenho dinheiro com ninguém e não tenho filhos para interesse. Aí, estás para aí? Oh, mas tu falas muito forte. Ih, mas como é que o meu desenho é seu? Ah, mas tu, o jovem que eu trajo-te-as, sei que se esticic bem forte, no trajeira da baca tão bem. Ah, mas mal. Ele não quer parar à cadeira? Se você quer dizer a sua casa, não vai de trás a brincar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. mas se você tac Mass所 ou o celularostas da monheater como está que tr gathering에요? eu não posso ver como esse rumbo era o clube é isso que eu vá eu não posso snow, dormi se vê eu não posso detalhar eu não posso tentar eu não posso fazer num billion de ped Situation eu não posso fazer mas nada eu não posso pagar que eu a perna na piscina da Galdeira. Não piscina da Galdeira! Sim! O que eu já estou estou a elevar? Quem saiba não partimos na piúva, ainda consigo nadar. Eu também, uma mágica com a alentura. Ah! Isso já é, a rosa já tem a ar-ção. E o joaquim não é melhor para a rosa, a manter. Ai, ai! Ela não sabe nadar e diz ir para a piscina da Galdeira Ora, vamos ficar-se em casa agora, não nos fingar por nós a janela nem! Mas a pau! Porra, meu pai me segue! Ai, filho de uma grande descompação! Ai, ai, ai! Ai, Isabela, ela está a me soltar e a se proeitamente! Desculpa, picha, tu me sopa! O que é que tu és fazer? Não sei como é que tu és fazer? Eu colo o San Marino de Descobreiro. Ele se fosse desligado e seскомou com um maio saqueiro virado da cidade! Que interessa, bom pequeno que eu estás a dar uma taca. É, eu não me compro nada. E podes ficar descansada, que eu não compro. Isto é que eu compro. Ora, tens a violão a manhã na noite. Sim. Eu vou te falar, né? Mas acho que eu internei. É isso que eu disse. Uma onça que se for mais para caminho, uma vela da fregulha, uma vela da fregulha. É uma tinta e álbum. É, uma sincera que eu não vou falar. Vês? Alô, violino. Bela, assoco. Os quebram da merda. Não faz para mais agudar, né? Eu percebo que era negociar, mas como é que é um povo enganado sem eu dar dois? Já sei como fazer. É um outro quadro, não é resolver tudo, mas tem isso. Não puderes. Está a chamar. O que é? O que é? O que é? O que é? Alô? O que é? É o senhor do lado da Arquimense? Sim, senhora. Tem que precisar de mim. Ah, senhora. Boa, eu tenho que sair para andar para a escola. Eu já precisava de me precisar de os loquinhos, mas é assim eu desconfia. O senhor tem que poder ajudar a tratar da ciência. Help me please. O senhor tem que poder fazer? 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 Olha, o senhor tem que poder fazer? Poxa, foi feito. Muito bom. Vai, olha. E o meu ministro tem que poder fazer o meu olhar para a frente. Mas se fosse um bom, de repente, eu não tinha qualquer paciçal. Assim ser fácil é do engano? Sim. A senhora vai pegar está nação, em vôo e dólares, e o marido tem que chegar para também ser feito é ela. Ah, o diálogo de 4 leva por um cabelo? É, o bom, antes de ter assaranjado, é um abobado chininho? Ah, então, só para um fabulho e para eu assinar. Mas, se ela não quer que tomou algo viajar? Pois é, olha quem, e que remete-lhe o senhor para cá. E é bom arranjar o diálogo. E diz-me lá, é como é que eu vou assinar? Eu já tenho uma massagem para amanhã. Eu vou-lhe dar uma atitinha. Ok. Ok? Senhora, o de porcelino, tudo vai ser. É um pediatório aqui. É um chamezinho. Sai como é que se não me engano, eu acho que é, eu não quero que ele se afetar. É um ter, 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 é um ter. É um ter, 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 é um ter. Então fica assim com o meu, o que vai, senhora do meu, o que vai? Claro, não cheque, percaso, olha. Ah, tu goste de querer, mas que vá, por favor. E, não sei o que vá. Não sei o que vá, ai, eu estou de forno. É agarrado o meu enche o meu olho, e é agarrado o meu aval. E, não sei o que vá. Ah, não quero, olha. Abrei-me, meu amigo. Abrei-me, 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 e abrei-me, abrei-me. E, eu tenho que ser desta maneira. Eu tenho que ser bem compaixão. O presidente Bó, há feitas a uma terrace para a minha terceira. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, oゆart Olimpíico Salatas, da UITE, do Rio de Janeiro. Estou vivendo daquela idade Que já não há igualdade Por isso sou muita moita Uma reforma a ligar Só para que desce gritar A Esparta é essa troia Fico aqui na solidão Nunca tido uma paixão Alguém que me queira Liga aí, mãe, o fogo Liga que me deixou Liga que me deixou Rosa, beijar minha beira, tu me olvida, ei, 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 ei. E se vai ao paz e sozinho, já estou a ficar feliz, Minha, e não aguento ir em pé. E agora é vivo a mais faça as coisas assim. O que é que ainda estás caro comigo? Que nome, meus fiados? A tua fiados, surprise! Aquela. Eu agora tenho que descansar, mas já posso atentar que estou vestiada. Pois, eu vou-te contar. Ai, dolas que eu tenho que parar. É uma história muito companqueada. Sim, eu agora vou dar uma voltinha nos pés. Acelera! Mas quem será? Quem eu fiz a mim para lutar? Ai, eu não estou! A Rosa já chamou, ela é quando é que chega. Ela vai, ela vai, ela já chamou, ela é quando é que chega. Ela chega, ela já chamou, foi tudo acabado. Ela está assim. Já pronto? Não, eu estou tão bom. Eu ainda não posso. A Rosa vai, ela vai. A Rosa! Que barco a mim! Tens nada muito, precisa descansar. Ah, há de muito, há de muito. Ah, eu também não quero que a Rosa te pare. Ela sempre quer casar ou não interessa-se também? A Rosa da Patriciária. Ah, que bom! Ainda tem a hora de estar casada contigo nós três. Agora temos a comunidade que eu vou organizar uma casarata para a minha amada. Pensa de dólar, o que é que és que eu faço? Só tens é que entreter para ela não dar por nada. Olha, à noite a Rosa fica perto da janela e que eu apareço em certo momento e vou declarar a ela para pedir em casamento. Tem? Vai ser uma saranata para dar. A Rosa vai entrar lá. Vai entrar lá. Olha, vocês que não façam muitas aneuróis, como é que eu preciso dizer que eu vou lá? Ah, os estudantes da minha universidade são todos a lidar. Cantamos todos por igual. E vai ser só uma canção laborosa. Eu vou dedicar a Rosa. Isto vai ser criminal. A Rosa. Será que vais a aguentar? Olha, diz-me não é só casar. A Rosa está a leitadinha, mas olha que ela está bem frutinha. Tudo é preto que diz que vem o saldo de chouriços que vai dar para a noitinha. Então, viremos mandar-me do leite ao lado para a da Rosa. E se não houver reação, para que possa buscar e tenha um compromisso para a atenção e a ser muito bem-neado. Música O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso com ninguém? Não sabe o que é um sorriente? O sr. Louto é aqui, ela se usa uma árvore. E a rosa tem um zero beijos deixo de andar. O sr. António, os comuns, coitados, que têm muita gente para o sr. Louto e diversas coisas, mas o senhor pode acreditar que meia hora antes dela entrar, ela já está entrando. Já estamos chegando. Também estamos. Não é verdade. Minha rosa está linda. Peço. Largo. Não estava sem luz. meia, gargalha! Mãe, queらalha, boa Aye! O sr. Leagoga. Tua madrinha É que apareces mais nova Esta noite a farinha Se o crescimento chega ao fim Ao subir os seus bolsos E vão todos atrás de mim Para o quarto das feldas É até que vim isto de Laura Eu sei que fazia-se que fiz um coisa desta aqui Vocês não é que pagar uma boa? Há um sorriso O que há? Eu esqueci de me dar o Aurelas ao 4 do Calendron Ah, pois Tens bordo, senhora Rosa do Senatório Tens bordo Tens bordo Tens bordo Estamos aqui reunidos Para celebrar o casamento civil Com o seu Antônio Nunes da Rocha Presente Natural da Babilha das Lajas Presente Viu que desde há algum tempo Há um sonho Tens bordo Também presente A senhora Rosa do Senatório Rocha Tens bordo Natural da Babilha das Lajas Tens bordo Tens bordo Tens bordo Tens bordo Tens bordo Tens bordo Viu que vim Tens bordo Eu estou a apanhão O que é se passa? Não Não Já passou Vamos lá lá Pode continuar Já está aqui o teu Há de ser para saber Se o senhor Fernando Alguém presente nesta sala Que tenha algo com o desejo, queriam vir? Não Pode seguir Pode sair nisso para vir Tenho eu Eu não estou à negociar Na sabedoria Falaremos de domer Eu não sei. Eu achei bem e carinho. O que eu já falei? O que eu já falei? Eu não estava porque é cuntão. Toma, toma. Não sei, não. Ah, você sabe muito da máquina. Eu já falei. Até agora eu fui que vai ao meu morro. Ah, gente. Eu não sei. Eu não sei. E porquê que não tem 600 de chutebol? Não está de tempo. Ah, claro. E eu agora estou com um imperial de mim. Mas eu não sei, não vai ser só. Sra. Rosa. É que não és a lei e a senhora está presa. Ah, eu não sei. Eu não sei. Tem que ser. A senhora Isabel também está presa. Ah, senhora. Ah, senhora. Não, mas a senhora se sabia do drama que eu não souja ouvir. Ah, sim. Isto é uma situação. Isto é uma situação. Isto é uma situação. Isto é uma situação de estrelas. Tenho mais pouco. Mas é isso. Apenas eu não ia pensar. E a presa? Que coisa? Evita um falso comente. Ah, ah, evita o presa por causa de um falso comente. Ah, senhora. Ah, senhora Doutor. É, a nossa justiça está muito forte. É, é, é. Fomos a toda muito... Está muito toda muito boa. É, é. Não é? É. Inicia temporais de confusão. Não. Ah, vai ter que boa. É, é, é. É, temporais de confusão, não é? É, temporais de confusão, não é? É, temporais de confusão, não é? Eu sei que vai ser, aqui. Quem foi, vai ontem um tripacito, que eu adoro em casa para comer. Ah, é o que eu adoro em casa para comer? Eu falo com o seu, velho. Ei, ele diz. Eu vou para a piura. Ah, eu não vou dizer a piura. Eu vou dizer a piura. Eu vou dizer a piura. Olha a Francisca do Alpino. Ela não é o que eu adoro. Ela não é o que eu adoro. Ela não é o que eu adoro. É, é o que eu adoro. Francisca do Alpino. É, eu adoro. Eu adoro. É, eu adoro em casa. É, eu adoro em casa. Já vi. E vi. Não é que eu adoro aqui. A Parro. Não, não é... Não é... Não é o congelador? Não é o congelador? Não é o congelador. Não é o congelador? Tu me mães sentindo. Tu me é, tu me sentindo. Ah, tu me sou da calça de calça. É que eu adoro que os indignos, não está acabando o dos chéns. É, eu adoro? Foi o congelador? Como vai lá onde vai? Não é que eu adoro em casa? É, eu adoro em casa. É meu Deus! É Isabel! É Isabel! É Isabel! É Isabel! Posso aqui! Posso aqui! Posso aqui! Posso aqui! Posso aqui! Posso aqui! O que é que tu fazes com ela lá? Eu trabalho como estréco! Estréco como és um discoteiro! O que é que eu faço? Fá-lo trem disso! É Isabel Flores! O que é que tu fazes com uma pessoa? É Lá? É Fá-lo trem disso! É... Fá-lo trem disso! Fá-lo trem... Fá-lo trem! Fá-lo trem-fá-lo trem! Fá-lo trem... Fá-lo trem... Fá-lo trem! Fá-lo trem! Não se vejo, mas não se vejo. Não se vejo, não se vejo. Não se vejo. Não se vejo. E este está-se a morrer! E ele? Isto é que é de um amigo! Desculpa! Mas, portanto, de Carnaval, está tudo bem com o tempo. Oh, bem-data! Muito bom, não se vejo. Está lá dos dois. Ok. Os dois amigos não se vejam. Eu estava a pensar que o sol que ele era casado. E não tive a culpa de nada. Nunca foi minha intenção ver um amigo com a sol da cabeça em quem tem. Aplausos 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 Aplausos